Olá queridos colegas, passando aqui para dar mais uma dica sobre qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre não acumular coisas, isso mesmo, e sobre desapegar. Pode não parecer importante para nós pacientes, mas isso, nossa, traz um alívio para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração. É verdade, às vezes eu penso assim, está faltando alguma coisa na minha vida, e começo a passar aquela varredura, sabe? Fico vendo tudo que eu tenho, tantas coisas, para quê? Começo a esvaziar coisas, começo a desapegar de tantas coisas que eu não preciso ter. E quanto mais a gente esvazia a casa, esvazia o que não precisamos, a gente enche a nossa alma, a gente preenche o nosso coração e a nossa mente de coisas boas, de espaço maior, de algo que vai ter muito mais sentido na nossa vida. E é assim que eu vivo os meus dias, com muito mais satisfação, com muito mais amor.